Fala estudante, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e a mais um dos nossos vídeos aí, diários, pra te manter aí na linha, te manter no jogo. Então, lembre-se, o meu objetivo aqui são cinco aprovações e eu quero você também nessa, a mil por hora. Vamos lá? Bom, nosso vídeo de hoje, bom, meu dia foi tranquilo assim, né, em termos de estudo, conseguindo fazer ali as cinco horas diárias, né, tranquilo, não quer dizer que é fácil, tá? Então, isso aí é interessante explicar que tem muita gente que confunde, né, você fala assim, ah, foi tranquilo, a gente ficava assim, ah, acho que é a coisa mais fácil do mundo. Não é. Tranquilo quer dizer que dentro de tudo o que aconteceu, né, tudo foi se encaixando. Consegui cumprir as horas de estudo, consegui fazer as atividades do trabalho, né, quer dizer, quase não deu certo, eu fui fazer a live agora e aí deu problema aqui no áudio do meu computador, mas felizmente eu consegui fazer ali no celular. E hoje eu quero trabalhar aqui uma coisa contigo, que é muito essa questão da estratégia e você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Eu já recebi isso aqui, ó, diversas vezes, essa pessoa, estudantes falando isso, que eu vou comentar contigo, que é muito importante, que é o seguinte, Alessandro, lá no cursinho me falaram para eu poder, já que eu não tenho foco, já que o concurso que eu quero não está aberto, aí me falaram para fazer o seguinte, me falaram para eu estudar as matérias básicas. Não, estude aí as básicas, sabe, pega isso, você tem que estudar o seguinte, qual é a melhor estratégia? Você vai estudar português, né, constitucional, administrativo, sei lá, informática, que cai em tudo quanto é concurso. Cara, mas que historinha é essa, entendeu? Eu não sei de onde que eles tiram isso. Na verdade, essa história, ó, existe desde os cursos presenciais, mas essa era uma estratégia que os cursos presenciais, na época, utilizavam naquelas fases, sabe aqueles momentos que não tinha edital? Porque, assim, curso presencial que dava dinheiro era edital aberto, porque a galera só tupia os cursos presenciais quando tinha um edital aberto. Então, quando não tinha edital aberto, caía o movimento nos cursos presenciais. Aí eles vinham com essa história de que, não, você tem que estudar as matérias básicas. Teve até um curso aqui em Brasília, que eu já cheguei a dar aula lá, que eles criaram uma turma que eles falam assim, que a propaganda era a seguinte, essa turma prepara você para qualquer concurso público. Cara, aí eu ficava pé da vida quando eu entrava lá, que eu dava aulas, né, de como estudar. E quando eles me convidaram, eu falei, olha, vocês têm que me dar a carta branca. Eu vou orientar os alunos com o que eu achar necessário. Beleza? Beleza. A coordenadora de lá já me conhecia, ela falou, beleza. Só que aí os coordenadores do curso, eles não gostavam do que eu fazia. Que era o seguinte, olha isso aqui. Eu vou falar isso aqui porque a mesma coisa está se repetindo hoje em dia, e você tem que ficar muito esperto com isso. Eles falavam o seguinte, a propaganda era essa. A turma que prepara o estudante para qualquer concurso. Era um ano de curso, cobrava uma grana, sei lá, uns 10 mil reais. E aí, quais foram as matérias que caíram? Eu nem vou falar, eu vou te mostrar aqui, olha, quais eram as matérias que eles davam. Português, informática, constitucional, administrativo, raciocínio lógico, administração geral e pública, gestão de pessoas, afro, recurso material e arquivologia. E aí eu te pergunto, essas são matérias que são cobradas em tudo quanto é concurso? É óbvio que não. São matérias para quem estuda, para a área administrativa, para a área administração, sub-área administração. Então, não existe esse negócio, né? Nunca vai existir nenhum curso que prepara estudante para qualquer concurso. Mas eles vinham com essa historinha. Então, eles me tiraram de lá. Por quê? Porque assim, cara, eu entrava na aula, eu sempre entrava nas primeiras aulas, né? Aí eu entrava na aula e perguntava, qual é o seu foco? Ah, o cara, ah, eu tenho foco. Qual é? Delegado. Falava, meu filho, o que você está fazendo aqui? Ah, porque... não, não. Deixa eu te falar uma só. Existe um curso aqui nesse curso, que é um curso para delegado. Então, você vai fazer esse curso. E aí, gente, é isso que aconteceu. Qual é o seu foco? Ah, eu vou estudar aqui para... juiz. Falava, meu amigo, tem um curso aqui que se chama carreira jurídica. É isso que você vai fazer. Você não vai fazer essa turma aqui. E aí, eles perderam a paciência. Mas eu não tirava os alunos do curso, entendeu? Eu mudava eles de turma. Só que essa turma era a mais rentável. Era a mais rentável. Então, eles queriam, eles adoravam que os alunos se matriculassem nessa turma. Só que é o que acontecia, que é o que a galera me falava depois. Pô, o cara que entrou errado, ele ficava puto, porque depois de um ano que ele descobria que aquela turma não era para ele. Claro, não é falha só do curso, é falha do estudante. Porque como é que o cara me matricula no curso, ele não sabe nem que matérias ele vai estudar. Então, não tem desculpa. Mas hoje em dia eu vejo isso acontecer também. Justamente com essa historinha, né? E muita gente me manda no Instagram isso. E se me falaram para estudar só as matérias básicas. Primeiro ponto, português, informática, sociológico, constitucional e administrativo. É cobrado em qualquer concurso? Não. Não é cobrado em qualquer concurso. Segundo, temos o nível que são cobradas as matérias, que você tem que ficar esperto. E terceiro, matéria básica. Presta atenção, presta atenção. Escuta o tio Alê. Matéria básica não aprova ninguém. O que aprova são as matérias específicas, tá? Nas básicas, claro, tem o português que é importante. Às vezes tem até peso 2. Mas, concurso de técnico e analista. Mas, mesmo assim, né? Você vai fazer uma prova do CESP, são 70 itens de conhecimentos específicos. Você tem ali 20 questões de administração. 30, né? Itens, tanto faz. 30 itens de afo, sei lá. Eles variam. Ali está o peso mais importante. Se você vai fazer uma prova da FCC, a parte da específica tem peso 2. Então, as específicas, elas são as mais importantes. São as específicas que vão te aprovar. E é pelas específicas que nós começamos a estudar. Por quê? Porque é a matéria que eu quero chegar no dia da prova mais bem preparado. Então, está vendo que não existe essa história de estudar matéria de conhecimentos básicos. Não, fica aí estudando as matérias de conhecimentos básicos. O que o curso quer é falar isso aí. Fica aí, fica aí. Dando dinheiro para a gente. Isso é verdade. Fica aí dando dinheiro para a gente. E pronto. Está na função deles, entendeu? Está na função deles. Mas você tem que ficar esperto com relação a isso. Você tem que ter estratégia. Aqui no canal do YouTube tem vários vídeos que eu já fiz. Como estudar para carreira policial. Como estudar para TRT, para área administrativa. Para área de analista, área do direito. Como estudar para analista judiciário, área do direito. Como estudar para carreira fiscal. Tem um monte. Como estudar para área administrativa. Tem um monte que eu indico, eu te mostro lá exatamente, inclusive a ordem. Você tem que estudar as matérias. E você vai ver que a gente começa a estudar pelas matérias que são mais importantes. Então está vendo a importância de você ter uma estratégia? Isso é fundamental. Você tem que saber jogar o jogo. Se você não sabe jogar o jogo, você fica perdendo tempo. Essa é a minha função aqui. Então agora, me diz o seguinte, comenta aqui para mim se você já ouviu isso. Se já falaram isso para você. Que você tem que estudar as matérias básicas. Não só estudar até esperar o estar, mas você tem que começar o seu estudo pelas matérias básicas. Você já ouviu isso? Então, comenta aqui para mim. E comenta mais o seguinte, vamos lá. Comenta mais o seguinte. Quais são as outras coisas que você já ouviu falar aí no cursinho que é para você fazer? Quero saber. Que aí eu vou começar a trabalhar uma por uma aqui para a gente aprender realmente a estudar da forma correta e você não cair nessa conversa que, às vezes, é o pessoal assim, não tem noção nenhuma. Então, o professor sabe a matéria dele. Não vem querer ensinar estudante a estudar, não, que não sabe. Estou falando sério, beleza? Então, coloque aqui para mim quais foram os outros absurdos que você já ouviu. E até coisas que você, às vezes, nem acha que é absurdo, mas que falaram para você fazer. Coloque aqui para mim que vou fazer uma série de vídeos falando sobre isso, que eu acho importante, porque senão vocês ficam estudando errado e aí não passa. E eu quero que vocês passem. Vocês vão passar junto comigo. Beleza? Então, espero que você tenha aprendido isso de hoje. Se está fazendo isso, já corrija. Clica, curte e compartilha esse vídeo. Vamos juntos. Até o próximo. Quero ver o teu comentário aqui. Vamos lá.